Voltamos com dicas de arquitetura, interiores e decor para você no quadro Arquitetando Comigo. Cortinas e persianas são acessórios na decoração. Qual a melhor opção para a sua casa? Antes de tudo, você precisa ter o seu objetivo. Aconchego? Proteção contra o excesso de luminosidade ou calor? Privacidade? Escurecer a sala de TV ou o quarto? Ou simplesmente porque você as ama? Como tudo na decoração, são mil e uma possibilidades. Como escolher a melhor alternativa? O jogo das escolhas começa então entre cortinas e persianas. Uma questão de gosto pessoal. Mas hoje vou te passar algumas questões técnicas sobre as persianas, que podem te guiar durante esse caminho. As persianas são feitas de metal, madeira, PVC ou outros tecidos sintéticos. Também podem ser feitas de tecidos naturais, mas sugiro fugir delas, pois dificultam a limpeza. Já as de tecido sintético, são fáceis de limpeza. Elas são praticamente uma extensão da arquitetura, pois costumam ter pouco peso visual. Prefira persianas se você quer um clima mais contemporâneo ao seu ambiente. É adepto à praticidade. Tem uma decoração mais carregada de informações com elementos variados e muitas texturas ou cores. Tem pessoas com alergia em casa. São os mais indicados também para os quartos de bebê, por exemplo. Quer privacidade sem perda de luz. Quer escurecer o meu quarto ou a sala. Os principais materiais. O blackout, que bloqueia a passagem de luz e é ideal para a sala de TV ou quarto. O translúcido, que tem leve filtro indicado para a sala de estar. Tela solar, que tem proteção contra luz e calor, indicado para varandas, janelas com vistas imperdíveis e cozinha. Cuidado com as telas solares, caso privacidade seja uma questão importante para você. Elas permitem que seja visto tudo onde há luz. Portanto, durante o dia, se vê de dentro para fora. E durante a noite, com as luzes acesas, de fora para dentro. Semana que vem, eu volto com as cortinas e as suas questões técnicas. Então, não perca o próximo quadro Arquitetando Comigo no seu Jornal VIP. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto